Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estamos trazendo aqui o som do Okabe Gojeta, saia de imperfeito. Fit e Shida! Galera, vieram nos corrigir que não é Gojeta... Vedito. Vedito. É Vedito, sim. Vedito. É Vedito e Gojeta. Não sei, mas comentaram lá no vídeo nosso... Ai, tenho uma raiva de quem fala, não sei o quê. Mas tá bom, professor, é Godita. É Godita. Godita, Gojeta. Foda-se, mesma coisa, mano. Ai, tem gente que olha, insuportável esses comentários. Mas enfim, Fit e Shida acabamos de... Que a gente tá gravando uma sequência de vídeo, acabamos de reagir uma música do Shida. E Toshisai. Então vamos conferir essa fusão aí de Okabe e Shida no som do Godita. Esse Godita é o do Dedo. Isso. Os dois no Sayajin 4. Aprendi. Ele não é canônico, se eu não me engano. Não é canônico. Entendi. Ele tá no Dragon Ball GT, eu acho. Z. Eu nunca vi o GT ainda. Tem o Dragon Ball Z. E tem o do Dedo. Peraí. Você tá confundindo as bolas. Esse aí é o do... Não, na capa eu vi que é os dois na fusão do Super Sayajin 4. Só que o Super Sayajin 4, ele não existe na história principal. Só vai até o 3. E como que o do Dragon Ball Z, esse Godita aí, era pra ser do GT? Porque é o GT que tem o Super Sayajin 4. Bom, talvez eu deixei alguma coisa passar e eu não lembro, né? Vamos lá, vamos lá. Então é isso. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Lembrando que o vídeo original do Okabe está aí na descrição. Bora! Eu nunca vi esse. Deve ser um filme. Faz tempo, mas é hora. Do Super Sayajin 3. Ela achou que eu cheguei. Que bom que você não morreu. Afinal, Kakaroto, quem vai te derrotar sou eu. Não precisa ajudar. Sozinho eu posso ganhar. Então não ousa me atrapalhar. Faz tempo que não luto. Então não vou me segurar. Vente, então vamos, não temos tempo a perder. Que droga, de novo vou ter que depender de você. Que droga, de novo vou ter que depender de você. Da hora. Do dragão, do dragão. E assim eu obter a imortalidade. Só que não, só que não. Vem direto. Então vamos de ouro. O impedir. Mas não entendo. Quem é esse? Quem é esse Saiyajin? Vem, eu lutando sério. Consigo ver que usa somente força bruta. O que que eu recebo e vai pra quejar logo agora que começou a nossa luta. O Saiyajin se transforma a ação. Que pena, não sei se percebeu. Você está lutando contra um Deus. Você está lutando contra um Deus. Nossa! Nossa! Eu sigo luto e constante evolução. Eu sigo luto e constante evolução. Eu sigo aqui e se elevar. Mesmo da forma dos ocavais. Nós temos mais opção. Sozinho eu conseguiria fusão. Fusão! Contemplem a forma agude. A força não vai somar. Ela cresce forte somente. Que trinta menor. Apanhe a de forma negra. É! Quando o meu filho elevar. 소gita não aparecerá. Come, come! Come, come! Come, come! Vamos, come! E todos os dragões, o mais forte apareceu O dragão de uma estrela, os outros absorveu Omega cheirão, mais forte que o esperado Omega cheirão, não podemos lutar separados A dança será feia, ainda tem sincronia Novo mal, pense um pouco e me escute, vem te dar Você vai tremer na paz, ficarmos lá da lado Veja com seus propensórios, fusão Super saia de voz Caraca Que da hora Muito louco Agora eu entendi essa parada da Thumb ser o Godita Super Saiyan 4 E o título Dragon Ball Z Porque a música não fala só do Godita Saiyan 4 Ele fala de toda a trajetória do Godita Desde o 1, desde a primeira fusão que eles tiveram lá E de todos os Dragon Ball, filmes, tudo Como eu assisti o Super e o filme do Broly e tal Eu não vi esse da mão, né? Da fusão da mão Você viu sim, porque do Broly tem Eles fazem da mão É que eu não tô lembrando Ai, vou assistir o filme de novo Tô nem aí É bom o filme, hein? É Também vou ver de novo Nossa, no cinema E assim, galera, eu falei que eu nunca vi nenhum filme de Dragon Ball Mas eu quis dizer que eu nunca vi os antigos do Dragon Ball Z Já do Dragon Ball Super eu cheguei a ver o do Bios e o do Broly Eu vi o do Bios? Você viu o do Bios também Foi só esses dois? Não lembro de nada Foi só esses dois De filme, né? Ah, e o do Goku Black foi filme? Não teve filme, eu acho Não lembro se teve filme ou não Mas é isso Foi só do Super O do Dragon Ball Z eu não cheguei a ver filmes Mano, eu curti a edição do Misaki Foi só ele Curti muito Ficou muito brabo Parabéns E o beat do Zayn e WL, né? Oh, muito louco Gostei muito desse beat Da hora E esse som aí do Okabe, nossa, sensacional, mano Eles cantando sincronizadinho Assim como tem que ser mesmo Por causa da fusão, né? Tem essa voz dupla, né? Quando eles falam Ilustração da Thumb Foi pelo Yuz Odin Yuz Odin mandou muito nesse desenho Top demais Da hora E eu acho que só foi ele, né? Ah, não Foi o MS Daik e o Zerado Que fez a manipulação aí Brabo Fica top Então é isso Vamos ficando por aqui Link do som na descrição Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau